A despedida deu a dimensão do que foi o líder. O corpo do carismático cacique político chegou ao Palácio das Esmeraldas rodeado de gente, do povo que ele adotou desde que entrou na vida pública. Ele foi uma pessoa e será eternamente uma pessoa muito preciosa na minha vida, não só na minha vida, na vida da minha família. Hoje minha filha tem uma residência para morar, agradeço o Iris Rezende. Iris Rezende parece ter nascido para a política com uma irresistível vocação para o destaque. Ele foi protagonista de todas as histórias das quais participou desde que veio da pequena Cristianópolis para a Goiânia no fim da década de 1950. Quando entrou no colégio, virou líder estudantil. Na primeira disputa eleitoral, foi o vereador mais votado. Foi deputado estadual e, para variar, o campeão de votos. E era prefeito no segundo mandato, quando acabou caçado pelo governo militar. Mas assim que reconquistou os direitos políticos, foi eleito governador. Depois disso, ainda foi ministro duas vezes, senador, governador de novo e prefeito de Goiânia mais duas vezes. Nenhum político goiano em nenhuma época teve uma trajetória tão impressionante. A mais pura liderança, exemplar, incorruptível e que governava com espírito iliano, com sobriedade, sem maquiavelismo, de modo tal que deixa para o futuro uma epopeia de dignidade política. Iris Rezende não apenas ocupou cargos importantes na administração pública. Acabou reconhecido e até celebrado em cada um deles. Nos primeiros mandatos de prefeito, chamou a atenção do Brasil com seus mutirões. Repetiu o modelo e o sucesso quando governador. Chegou a construir mil casas num único dia, onde hoje é a Vila Mutirão. O mutirama é obra dele. A Vila Redenção foi o primeiro conjunto de casas populares do Brasil. Duas etapas importantes da usina de Cachoeira Dourada foram construídas na gestão Iris Rezende. O centro de convenções de Goiânia também. O governador, de 1982, cobriu o estado com estradas asfaltadas. E o Iris mais recente, prefeito da capital, pavimentou mais de 100 bairros e fez os dois viadutos, que são símbolos da cidade, ali na Avenida 85. A sequência de super safras brasileiras começou quando ele foi ministro da Agricultura. O primeiro grande comício para a volta de eleições livres no Brasil foi em Goiânia, por iniciativa dele. Que o povo goiano também quer votar para presidente da República! Não há notícia de uma ofensa grave a adversários ou parceiros. Não era de bravatas ou xingamentos públicos. Como político, teve diálogo e trânsito com os maiores líderes do país e presidentes da República. Mas sempre demonstrou estar mais confortável no meio do povo. De Goiânia, principalmente. O mesmo que se despediu dele na terça-feira com o que tem de mais sincero. As lágrimas. Eu vejo que ele merece a nossa solidariedade. Porque trabalhou muito para o nosso estado. Fez muito para o nosso estado. Tchau.